Estranhei tanta alegria O brinde com esse cara é pra comemorar o que? Vira um, dois, três, acho que eu te perdi Te ver Ver você beijando ele me deu tanto medo Só de pensar, te perder, bater o desespero Ainda bem que era um pesadelo, ainda bem Ver você beijando ele me deu tanto medo Só de pensar, te perder, bater o desespero Ainda bem que era um pesadelo, ainda bem Que eu acordei com você me enchendo de beijo Ufa, não vou mais dormir pra não ter pesadelo Eu estranhei tanta alegria, tão recente o nosso fim Ela tá melhor sozinha Nem parece que lembra As luzes da balada só iluminam você O brinde com esse cara é pra comemorar o que? Vira um, dois, três, acho que eu te perdi Ver você beijando ele me deu tanto medo Só de pensar, te perder, bater o desespero Ainda bem que era um pesadelo, ainda bem Ver você beijando ele me deu tanto medo Só de pensar, te perder, bater o desespero Ainda bem que era um pesadelo, ainda bem Que eu acordei com você me enchendo de beijo Oofa, não vou mais dormir pra não ter pesadelo Na, 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 na Obrigado! Obrigado.